Olá pessoal, estou aqui nessa BMW zerada que acabou de chegar em Piripiri. Esse carro não é meu, mas pode ser seu através da promoção Sorte Única do Carvalho. Não vai ser sorteio, basta você dar um lance. Se ele for o menor e o único, pronto, aquele carro ali de quase 200 mil reais é seu. E para dar o lance, basta você comprar a partir de 120 reais. Você dá o seu lance e boa sorte.